Quando a gente não vivenciou, a gente não experienciou, a nossa fé se torna fraca, porque qualquer ventozinho que bater, a gente fica na dúvida, a gente fica triste. Por isso que eu falo com vocês, a primeira coisa que devem buscar, é o que Jesus estava falando, é o reino dos céus. Através da meditação, da busca, de agradecimento, para quem acredita, eu vou falar aqui de uma maneira genérica, mas vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Mas você pode pedir, agradecer ao seu anjo da guarda, ao seu espirituário te aconselha, humildemente, mandar agradecimento. Pode ser para o que você quiser, pessoal, só estou dando um exemplo, não precisa. Ah, Tiago, eu não acredito em nada disso, o que eu acredito é no Deus e tal, não sei o quê. Então peça a ele. Ah, Tiago, eu sou budista, então... Entendeu, pessoal? Então, assim... Ah, eu sou ateu, acredito só na ciência e tal, não sei o quê. Então, use o teu lado racional. Porque, assim, o sol, ele nasce para todos. As regras estão aí para todos. Por exemplo, a lei de que todo objeto cai, se jogado, né? Ela está aí para todo mundo. Independente da tua crença, o que você acha, se jogar de um prédio, você vai cair. É uma regra, é uma coisa que se impõe. Então, quando você nasceu, você não está ciente de todas as regras que existem aqui. Ela está... Ela está em cima de todos. E todos nós somos iguais na espiritualidade. Então, assim, independente da sua crença, do que você acha, o que eu estou estimulando é que você pratique essa expansão de consenso, pratique essa evolução e pratique você sentir. Entendeu? Porque muitas vezes a gente fica lendo muito, vendo muitas palestras e tal, a gente acha bacana, mas a gente precisa reservar um tempo também para tentar sentir quando a gente... Olha só, pessoal. Quando a gente... Vou dar um exemplo simples. Quando a gente assiste palestras, quando a gente lê bastante, o que é super importante, muito importante, que é quanto mais você lê, quanto mais você obter conhecimento, mais a sua consciência vai expandir, mais o seu véu vai abrir, mais conexões o seu cérebro vai fazer, maior vai ser o entendimento, mais rápido fica o seu entendimento. Então, isso é muito importante. Só que, num exemplo que eu estou dando aqui, imagine que você tem uma laranja e você nunca experimentou essa laranja. Então, você vai ler livros sobre a laranja. Ó, a laranja é rica em vitamina C, tem ácido cítrico, serve para isso, tem um período sazonal que é no início do ano, aquela história toda. A árvore, ela tem tantos métodos. Então, você está lendo, lendo, me tendo bastante informação sobre a laranja. Só que, se você nunca experimentou a laranja, se vier algum outro livro falando, ó, não é bem assim não, porque é isso e tal, na verdade pode fazer mal, algo do tipo, você vai ficar, né? Agora, se você já experimentou, você chupou uma laranja, claro, pessoal, uma analogia, né? Para todo mundo entender. Se você chupou a laranja, aí o seu conhecimento, você experienciou, é muito mais alicerçado, é sólido, como uma rocha. Então, pessoal, eu vejo muito, porque muita gente fala assim, Ah, Thiago, eu já entendo a mecânica quântica e tal, mas eu não consigo resolver os problemas da minha vida. Será que, pessoal, já não chegou a hora de a gente começar a colocar essas coisas em prática? A gente começar a desenvolver isso de uma maneira mais prática e verdadeira? Esquecer um pouquinho a parte teórica e tentar experienciar isso aí? Porque é o seguinte, pessoal, eu sou uma pessoa da ciência. Sou estudante de química, tenho um canal lá de saúde, vocês sabem disso. Então, assim, eu não falaria sobre mecânica quântica, falo isso olhando para vocês, como estivesse olhando nos olhos de vocês, eu não falaria sobre mecânica quântica se eu não tivesse experienciado isso. Se eu não tivesse vivido isso e testificado que funciona na minha vida e é uma coisa que eu utilizo diuturnamente, eu não estaria abrindo vídeo aqui, aliás, nem falaria nada com ninguém. Então, o que eu estou falando aqui é algo que eu experienciei, é algo que eu vivi. Pessoal, isso é fantástico. O dia que vocês entenderem isso, a vida de vocês vão dar saltos quânticos, seja em qual área for, sentimental, profissional, financeiro. Isso é uma coisa muito linda. Eu sou uma pessoa que tem as minhas limitações, às vezes falo devagar, às vezes me enrolo e tal, vocês sabem. Mas o que eu senti, já não é a primeira vez que eu senti, é tão forte, pessoal, que eu estou tentando me esforçar a usar as palavras para poder passar essa sensação para vocês. Mas é difícil, porque é uma experiência prática, é difícil você passar em detalhes. E o código da linguagem portuguesa tem suas limitações, a codificação do que você sentiu para cá, e tem mais limitação ainda quando a pessoa vai escutar e vai interpretar de acordo com a sua experiência, do que pensa, etc, etc, etc. Então, pessoal, eu senti realmente a divindade dentro de mim, como se, tipo assim, a certeza, as preocupações sumiram da minha mente. Eu senti como se... Eu vou dar um outro exemplo. Imagine o seguinte, uma das coisas que eu mais busco é uma realização profissional, e não que eu já não tenha conseguido, mais eu estou numa ascendente, né? Estou crescendo. Eu quero crescer cada vez mais. E vou dar um exemplo. Essa sensação que eu senti é semelhante ao seguinte. Imagine que é sexta-feira, e você foi conferir o seu bilhete que você jogou na loteria. Aí você conferiu na sexta-feira, e observou que ganhou. Você é um ganhador. Você está com o papel ali, conferiu ali no site, na televisão, enfim. Caramba, eu ganhei. Eu ganhei, sei lá, um milhão de reais. Ganhei na loteria. Ganhei na Mega, por exemplo. Eu olhei. Só que o que acontece? Você conferiu o resultado, você conferiu o resultado, às oito horas da noite, por exemplo. Só que você só vai poder trocar na segunda-feira. Então, sábado e domingo, você não vai poder fazer nada. Porque só funciona na segunda-feira. Olha só, pessoal, olha que incrível. Você só tem um papel na mão. Um papel com umas tintas escritas ali de computador. Você ainda não tem nada, mas você vai passar um final de semana incrível, uma alegria, uma sensação incrível. Porque você tem 100% de certeza que na segunda-feira você vai trocar o teu prêmio e vai receber o bilhete premiado. Essa sensação, imagina essa sensação que eu estou falando nesse exemplo aqui, essa certeza do que eu vou receber, é o que eu senti ontem. Agora eu acho que eu consegui passar melhor para vocês. Essa sensação foi o que eu senti ontem. É a certeza que Deus está comigo. Que eu posso fazer. E quando você tem a certeza, pessoal, você fica tranquilo. Você não fica mais ansioso. Será que vai dar certo? Não sei o que. Você simplesmente faz. Você só precisa executar só isso. 100% de certeza. Mas isso só aconteceu, pessoal, porque eu tento experienciar isso aí. Eu fico fazendo as meditações, buscando esse contato e eu estou sentindo cada vez isso ficando mais forte comigo. Até as mensagens que eu passo são orientadas lá no canal Baduno Modular de Saúde também. É o tempo todo assim. E cada vez mais, você começa a... Quando você tem... Você aumenta a sua frequência, a sua vibração, você também consegue ter uma leitura de uma frequência geral. Então, as coisas que você faz, por exemplo, química, as fórmulas, as coisas vêm na tua mão assim, incrível. Por exemplo, recentemente, veio na minha mão assim, do nada. Tiago, faz isso aqui. Eu nem estava com esperança, nem com nenhum tipo de... Tiago, faz isso aqui. E veio na minha mão. Eu falei, caramba, que fórmula incrível. Fez assim, em pouco tempo. Faz isso aqui. Você precisa fazer. Aí, o que acontece? Já boleou uma fórmula e tal, mas é lá para a questão de saúde, medicina natural, né? E eu fiquei assim, maravilhado. E as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, assim, eu estou vivendo um momento, pessoal, e claro, essa live aqui também serve para poder compartilhar com vocês. Estou vivendo um momento ímpar da minha vida, onde, assim, as coisas estão muito afloradas. Tudo aquilo que eu... Tudo aquilo que eu sempre vim buscando, tudo aquilo que eu nunca tive, agora parece que está indo muito rápido. E isso que está acontecendo comigo não é só comigo, não, pessoal. É porque, quando a gente entrou agora em 2020, as frequências também mudaram. E, tipo, falar dessas coisas, ter essa experiência, por exemplo, na década de 80, na década de 70, as regras sempre estiveram aí. Porém, as coisas aconteciam de uma maneira muito lenta, porque ainda não era o momento. Agora, pessoal, você que quer usar essa capacidade de pensou, criou, agora é um momento que todos nós estamos sob uma frequência onde essas coisas estão muito mais aceleradas. A lei do retorno, pessoal, está voltando... Tipo, eu vou fazer um... Claro, eu sempre brinco e analogia para todo mundo entender. A lei do retorno está tão rápida que antigamente a gente fazia um negócio e demorava anos para aquilo voltar, né? Agora, você faz aqui e você já recebe ali. Tipo, semanas depois você recebe. E está mostrando assim para você, está vendo? Você está experienciando isso porque você fez exatamente aquilo ali no passado. Então, você tem que passar por isso. Então, a lei do retorno, a lei da cocriação está muito acelerada. Aproveitem esse momento. E a principal chave para poder desenvolver esse poder em você que está me assistindo e você quer isso aí também vai ser um pouco diferente do que a gente executava lá atrás. O poder vai ser agora se voltar para si mesmo. entenda que voltar para si mesmo não é você ser egoísta. É que se você pensar em primeiro em você, se você amar primeiro em você, todas as outras coisas vão vir de uma maneira muito mais rápida e você vai ter um empoderamento e você vai poder ajudar o seu próximo de uma maneira muito mais efetiva. Porque se você estiver fraco, como é que você vai conseguir ajudar alguém? você tem que estar forte, solidez e não liquidez e para isso você precisa tomar algumas atitudes que drenam a sua energia. A meditação é uma delas, do jeito que eu ensinei. Eu ensinei a técnica na live passada, dá uma olhada lá. É uma das técnicas. E outra coisa, eu também vou desenvolver vou desenvolver uma técnica nova aqui para o canal Tiago Linux também que vocês vão ter acesso. para justamente trabalhar esse desenvolvimento. Vai ser uma frequência diferente, vai ser uma ferramenta diferente, mas isso é um pouquinho mais para frente. Eu vou desenvolver, já estou com a ideia na minha cabeça e vai ser uma ferramenta diferente de tudo que vocês já viram. É justamente para desenvolver esse lado, o lado do desapego, a expansão, dar aquele boom de uma maneira rápida para que vocês possam desenvolver e crescer e obter todos os desejos que vocês querem. Entendeu? do jeito como eu estou fazendo também. De novo, eu estou falando. É o que eu uso em mim, que eu sinto, que eu tenho resultados práticos e que eu estou compartilhando com vocês. Tá bom, pessoal? Ó, um recado aqui. Depois de terminar essa live aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu criei um grupo só sobre mecânica quântica. Tá bom? Só depois de terminar a live, vocês voltem aqui de novo. Tá? Dão uma olhada aqui embaixo. Participem do grupo, pessoal. Porque essas ferramentas, essas coisas que eu estou conversando aqui, quem vai ser privilegiado primeiro vai ser quem estiver no grupo. É uma forma de ajudar esse trabalho, é uma forma de recompensar esse trabalho, esse momento que eu estou me dedicando aqui. Porque, por exemplo, eu tenho um compromisso agora e tenho um monte de coisa para fazer. Mas eu peguei aqui e falei, não, preciso falar com o pessoal, preciso passar essa experiência que eu tive. então, assim, é uma dedicação. Então, assim, uma forma também de ajudar esse trabalho, você ter acesso a essas ferramentas é se tornar um assinante. Tá bom? Depois de terminar a live, eu vou deixar o link aqui. Eu também tenho um canal de saúde para quem se interessa por esse tema de medicina natural, onde usa recursos naturais. O canal chama-se Badu no Modular. Eu estou lá também fazendo live frequentemente, não todo dia, mas frequentemente eu estou fazendo live. Falo sobre diversos assuntos, já falei sobre o coronavírus, falei como se proteger, sobre se combater, combater. Se você também se interessa por esse assunto, se você se interessa também pelas formas que eu venho desenvolvendo, como eu falei, se eu sou estudante química, enfim, dá uma olhada lá no canal, se inscrevam lá. Se aquele tema lá se agradar, se inscreva lá e compartilhe, enfim, ative as notificações para vocês. Tá bom, pessoal? Hoje a live foi um pouquinho mais rápida. Teria muito mais coisa para poder fazer, mas eu tenho uma limitação de horário. Gratidão a todos que participaram, que estão acompanhando. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês tiverem temas, deixa aqui embaixo nos comentários. Tiago, gostaria que você falasse sobre isso. Que nem eu vi uma pessoa, Tiago, fala sobre o efeito Zenão. Vou falar sobre o efeito Zenão. Quero falar também sobre a roda da fortuna. Eu vou ensinar a vocês qual o pensamento que vocês devem agir e como devem ter e agir quando se trata de ganhar dinheiro usando a roda da fortuna. Tá bom? Vou falar sobre isso também. Então, se vocês tiverem temas para poder indicar, deixa aqui embaixo no comentário. Deixe a opinião de vocês do que vocês estão achando da live, se vocês estão gostando, se vocês estão curtindo. Enfim, faça essa ligação aí comigo. Bom, pessoal, eu mando amor para todos que estão assistindo. gratidão. Aqui no chat, hoje, infelizmente, por questão do horário, da outra vez, eu olhei o chat e até respondi algumas perguntas, mas hoje, por questão de horário, eu não vou olhar o chat, tá bom? Porque hoje é bem corrido. Então, vamos lá, vamos finalizar. Aqui foi o Tiago do canal, o Tiago Lino. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Gratidão. E aí